A reforma política, nesse momento, eu considero a principal das reformas, porque os jovens só repudiam às vezes a política, a democracia, e não só os jovens, mas a sociedade de forma geral, porque hoje nós não temos, por exemplo, os meios de comunicação democratizados, eles não são populares, eles não falam a linguagem do povo, e aí eles defendem simplesmente a elite, e aí criminalizam a política, criminalizam a democracia. Então, a reforma política é importante, por exemplo, para democratizar a mídia. A reforma política é importante também para garantir a própria participação dos jovens que não se sentem representados nesse sistema político, no Congresso, no Parlamento, nas instâncias decisórias, é importante também para garantir a participação das mulheres, para conseguir reforma agrária, enfim. A reforma política é importante para a sociedade legitimar a política, voltar a legitimar a política, voltar a legitimar a participação, porque hoje, como ela não se vê representada no sistema político, ela defende ditadura, defende a terceirização, vou colocar na mão dos militares, a participação na política, e não terceirizando, assim, o que seria papel de todo mundo. Então, a reforma política é importante nesse sentido, para todo mundo poder participar.